E a decisão foi essa, os caras tentando acelerar não conseguiam, aí eles mandavam ele fazer orelha e faz orelha Vem montão voar e não deu voo, culpa do Fabinho, olhou a ueda errada, vagabundo Olha o arranqueiro que é aí, olha só pra mostrar pra vocês, vagabundo, você não voa mais Isso aí é voar ali em cima daquela cidade ali, olha o pouso lá É alto o barrancheiro, alto e perigoso, o lugar de sair é isso aí Ele pegou e deu o barrancheiro, o pé do Fabinho, ali é o lugar de sair, olha Ali é onde é que o boadão vai parar onde desce, se não for parar ali tá bom Olha como é que tá ouvindo Não, hoje nem se nós quiséssemos não dava não Saiu o Aurélio Ah Aurélio, vou mandar lá pro Concesso lá Fala Concesso Fala Concesso Errou aí o Demetro Fabinho Vagabundo Vagabundo Depois abatido ela entãoam lá Ai, dona Graça Pera que seu filho vai arrumar aí Tá caindo em voar daqui Viver avenida também tem que fazer isso Tá bom Alugar é muito bonito, mas aqui hoje não vai dar não, hoje não vai ficar só na vontade, dirigir mais uma hora e meia pra chegar em casa e perder a viagem, mas ganhamos a experiência. As pedras te drenam um pouco, porque geralmente em voo você está preparado para uma panha. Olha o baleazinho de viado. 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 É isso aí, falou então. Na próxima vez a gente vê esse voo aqui. Não com esse vento. Tchau, Vodoro Mundo. Olha o baleazinho de viado. Vodoro Mundo. Vodoro Mundo. Vodoro Mundo. Apanou um pouco de viado a patche. Está nessa. Z Exchange жиз um pouco de viado. Olha o baleazinho de viado. Dasia a rodada. Bem a parada. Vodoro Mundo. É uma ponte de viado. E acreditamos outros! Presuição excited rúbido мо! Obrigado.